Sempre toda sexta o Jornal do Meio Dia começa com uma boa notícia e essa vem do setor Madre Germana em Aparecida de Goiânia e é de uma menina de 11 anos de idade, veja. A beleza das pontas, a leveza dos movimentos. Foi assim que nasceu o sonho de Camille de se tornar uma bailarina. O balé entrou na vida dela quando ainda tinha 3 anos de idade, mas logo se tornou uma paixão. Vieram as apresentações e aos poucos o que era apenas imaginação foi se tornando realidade. Mas a Camille ainda tinha um sonho que era maior do que o de se tornar uma bailarina profissional. E sabe qual era? Ajudar as pessoas. Foi aí que ela teve uma ideia. Ensinar o que ela mais ama fazer, o balé, para outras crianças com o desejo de dançar. A vontade surgiu quando várias meninas foram até o projeto Crescer no setor Madre Germana em Aparecida de Goiânia para pedir aulas de balé. O projeto social, criado pelo pai da Camille, atendia até então só meninos com aulas de futebol. Sem um adulto para se voluntariar ao cargo, a garotinha na época com apenas 9 anos de idade logo se apresentou. Eu amo ajudar. Quando eu ajudo eu fico muito, muito mais feliz. E é muito bom saber que elas amam fazer isso, que elas se importam com o balé, que elas são felizes que estou dando aula para elas. E o sonho deu certo. Hoje, a Camille, com 11 anos, dá aula para 16 meninas, algumas até mais velhas que a própria professora. Muito diferente, né? Porque praticamente a professora é mais velha do que a gente, né? Mas tem que acostumar, né? Tem algum problema? Não. A professora nos deu um cumprimento no nosso sonho, então é muito importante para mim. A Camille é muito boa e eu gosto muito dela. Eu fingi que eu era bailarina. O balé é minha vida. Mas a vontade de ajudar não para. Camille já viajou em missões para o Haiti e quer cada vez mais alunas nas suas aulas de balé. Tanto que, aos poucos, a sala vai ficando pequena para tanta gente. Para o pai, criador do projeto social, ver o voluntariado da filha enche o coração de orgulho. Eu acho que a Camille também traz esse legado com ela, essa mensagem de desafiar as pessoas que estão assistindo a TV Serra Dourada de despertar o interesse de vir para cá e fazer o que ela está fazendo. Se juntar a nós, porque essa é uma corrente do bem e eu acho que essa corrente não pode parar. Precisam de professores de balé, inclusive, né, pastor? É, professores de futebol e especialmente professores de balé. Porque como nós temos visto aqui, uma criança chegando a cada dia e a Camille não dá conta, até porque ela é uma criança. Então nós precisamos de mais voluntários que venham agregar valores dentro do esporte, outras áreas também. E se você tem vontade de ajudar, mas não sabe por onde começar, a Camille te dá uma dica. Então, você sabe, se você sabe matemática, ensina matemática, você sabe algum outro talento, você ensina, não precisa de ser só balé. Você tem o seu talento. Eu espero que isso se torne uma corrente do bem, que eu faça o bem e que elas façam o mesmo. Você pode ajudar em dinheiro, por exemplo, o Projeto Crescer. Qualquer depósito pode ser feito na Agência do Banco do Brasil, número 4475, dígito X. A conta corrente 11752, dígito 8, CNPJ 089-230-61-1000-02, em nome da Associação Assistencial da Criança e do Adolescente. Os telefones de contato são 3258-9845 e 981-7244-14. Os telefones de contato são 3254-14.